vamos lá tem questão do sexto ano mais difícil que a questão do ensino médio essa por exemplo numa fábrica de brinquedos produz 180 carrinhos de bombeiro pela manhã pela tarde a mesma fábrica produz 3 quintos desses mesmos carrinhos então ela vai produzir 3 quintos dos 180 cada carrinho foi vendido por 9 reais pergunte-se quantos carrinhos foram produzidos durante o dia inteiro e qual o valor adquirido pela venda dos carrinhos bom, 3 quintos de 180 olha aqui 185 eu vou dividir já desde o começo vai dar 36 eu sei que produz 108 carrinhos à tarde então ele produz 108 carrinhos à tarde 180 carrinhos de manhã produz 288 carrinhos eu já sei que é 288 nem precisa fazer 288 vezes 9 tá? mas vamos fazer eles querem que o aluno faça a conta a cabeça, né? vamos fazer 288 vezes 9 então 8 vezes 9 72 vai 7 9 vezes 8 72 com 7 79 vai 7 9 vezes 2 18 com 7 25 não deu tá? nem precisava tá? tranquila, né? boa questão se tiver dúvida pode me interromper senão eu vou chorando pau olha aqui essa aqui quer saber se o aluno sabe o número romano isso é muito comum em escola militar perguntar o número romano não vejo muito mais em alguns vestibulares apesar que na Olimpíada o Distrito Federal pediu também o D é 500, né? se tem D, C, C 500, 600, 700 então aqui é 700, é esse pedaço aqui agora o X, C é 10 antes do 100 se é 10 antes do 100 é 90 e aqui é 5, né? o V é 5 é uma mão V 5 5, 6, 7 é porque é uma mão mesmo do mesmo jeito que eu fiz aqui o 10 é porque é duas mãos certo? o X agora D, L D é 500 L, X, X, X L, X, X é 50, 60, 70 L é 50 e X é 1 1 e antes do X é 9 então é 579 eu quero achar a diferença dessas duas coisas aqui bom, tem que pedir emprestado aqui é 17, aqui é 8 17 menos 9 8 8 menos 7 1 218 bom 200 é CC 18 então é 10 é X o X peio aqui e 8 é V I I então é esse, né? não ué parece que não tem fiz alguma coisa errada, pessoal 797 menos 579 17 menos 9 é 8 que isso fica 8 porque pegou emprestado 8 menos 7 é 1 7 menos 5 alguém tá enxergando onde que eu posso ter errado? porque parece que não tem a resposta tem um que tem um C a mais alguém tá enxergando? aqui é 700, né? aqui é 90 aqui é 7 aqui é 500 aqui é 70 ué alguém aí tá vendo alguma coisa? professor só dá só tela mesmo do PDF hã? não entendi só tá aparecendo só a tela do PDF professor mesmo não mas por que que você tá falando isso? o senhor disse perguntou se ele estava vendo alguma coisa não se está vendo alguma coisa errada nessa questão eu não tô achando resposta essa questão foi anulada, Carlos? você tem aí pra gente saber? parece que não tem resposta tá? eu não pelo menos não enxergo diferença é menos, né? é 2020 é sexto ano de 2020 porque eu não tenho a de 2019, tá? ah, eles não tem não a do primeiro eu não tenho a 2019 é importante eu ter falado isso essa prova é a prova do Colégio Bombeiros do Ceará do sexto ano de 2020 a de 2019 eu não vou fazer que eu tenha 2020 a do primeiro ano eu não tinha 2020 não teve prova em 2020, Carlos? por que que no site não tem a prova de 2020 do primeiro ano? porque não teve ou porque eles não fizeram a prova? você sabe me falar? ah, entendi eu tô fazendo a última prova de cada ano então essa é 2020 depois você dá uma olhada questão 22 vou passar pra frente porque eu não tô achando a resposta se você achar aí a gente volta na questão dado esses dois números gigantes podemos afirmar que o numeral resultante da diferença entre eles tem qual o algarismo de quinta ordem e qual o valor relativo desse algarismo então vamos separar em pedacinho de três pra ver 391 milhões e 773 mil só que eu quero saber só a quinta ordem em tese eu podia pegar só os cinco primeiros números ah, não pode, né? porque a diferença então talvez tem que pegar emprestado vamos fazer, né? 733, 410, 662 menos 391 é uma questão exagerada tá? uma questão exagerada é... aqui tem que pegar emprestado 12 que fica assim então 12 menos 4 8 5 menos 5 0 6 menos 6 0 aqui tem que pegar emprestado fica 10 e aqui 0 10 menos 2 8 aqui fica 10 tem que pegar emprestado aqui fica 3 então 10 menos 8 2 fica 13 aqui fica 2 já deu, né? quinta ordem primeira, segunda, terceira, quarta quinta ordem é 2 e 20 mil quer dizer nem precisava fazer mais nada, né? porque a quinta ordem obviamente tem 5 zeros concorda? tem 5 algarismos então podia eliminar todos e só contar 1, 2, 3, 4, 5 nem precisava fazer a conta tá bom certo? ele falou que a última foi anulada então essa questão aqui não foi bom, se alguém achar o erro depois fala e aparentemente a questão deveria ter sido anulada alguém consegue achar um erro? Lucas, Leonardo, Janete você consegue ver algum erro aqui? posso ter errado alguma coisa DCC é 700 XC é 90 7 ou é 800 D é 500 D é 50 aparentemente está tudo certo, tá? então não tem resposta vamos fazer essa aqui nem precisava, certo? se aqui não está a ordem a diferença, obviamente tem 5 algarismos o valor absoluto vai ser alguma coisa terminada em 4 zeros quinta ordem, né? então não tem podia continuar fazendo subtração ali também mas não precisa no supermercado há 327 caixas com 2 dúzias de laranja em cada quantas laranjas tem a essas caixas? então é 2 dúzias e é 24 né? porque cada 2 é 12 12 mais 12 24 eu tenho que fazer 327 vezes 24 é conta pra ver se o cara sabe fazer conta mesmo 4 vezes 7 28 vai 2 4 vezes 2 8 1, 2, 10 vai 1 4 vezes 3 12 com 1, 13 e ali 654 que é 2 vezes 327 2 vezes 7 14 vai 1 por isso que eu pus 4 ali então 2 vezes 2 4 mais 1 5 2 vezes 3 6 então somando vai dar isso daqui de cara de cara já dá pra ver que se é 320 vezes 20 é 640 então de cara já dá pra eliminar aquelas duas alternativas tá? pra resolver essa expressão zona aí tá? muito legal essas questões porque só que não precisa fazer tão grande não primeira conta de vezes tem aluno que não sabe que eu faço primeiro conta de vezes primeiro divisão divisão também 112 por 4 vamos fazer aqui porque essa não dá pra fazer de cabeça 3 vezes 17 é 51 a gente já sabe de cor então vamos lá 11 por 4 é 2 sobra 3 32 por 4 é 8 sobra 0 é 28 11 11 vezes 2 22 primeira conta de vezes 2 vezes 0 então eu fiz as contas de vezes e divisão certo? essa conta de vezes eu não posso fazer porque tem um parênteses que me impede tem um parênteses que me impede 5 mais 51 56 28 mais 22 6 estou eliminando os parênteses e aqui 57 menos 29 57 menos 30 é seria 27 então vai dar 57 menos 30 daria 27 então isso aqui tem que dar 28 então 28 então só fazer 56 e tirar 28 56 e 6 6 e 6 e 56 vai 3 6 e 5 30 com 3 3 36 então 336 então 336 menos 28 308 308 é 308 tá tranquila né super tranquila até um pouco chata né mas boa também aquela lá ainda eu acho razoável para um aluno de sexto ano essa o aluno às vezes sabe a matéria e se confunde na resposta então vamos fazer essa aqui 3 vezes 2 mais 5 mais 2 vezes 3 eu quero que o aluno saiba fazer a expressão primeira conta de vezes 6 como não tem mais nada no parênteses eu vou já tirar ele tá aqui também primeira conta de vezes 6 agora 5 mais 6 11 deu 17 essa soma tá essa soma deu 17 então resolvi a expressão tem gente vai lá tá muito rápido mas só assistir mais devagar ver de novo tá então tem gente que tá ouvindo no posteriormente aí no youtube aí é que 2 mais 2 vezes 3 veja 2 vezes 3 é 6 2 vezes 3 é 6 fiz ao contrário né não tem importância 13 menos 7 é 6 como é o único número no parênteses eu já vou tirar tá vou tirar então 2 mais 6 8 6 vezes 8 48 e a última 8 mais 2 menos 7 dividido por 6 quando tem um número no parênteses eu não preciso colocar tá 8 mais 2 10 menos 7 3 aqui é 3 dividido por 6 3 dividido por 6 não é um número inteiro é um número fracionário 0,5 ou meio tá então vamos lá agora vamos responder as questões o dobro do valor da 2 é 12 é 2 o dobro do valor da 3 é 2 bom o dobro desse valor aqui é 1 né o dobro de meio é 1 então é falso o valor de 2 é da 2 é 17 é o da 1 que é 17 né então é falso o 2 supera em 3 unidades o valor da 1 não o 2 é 48 aqui é 17 não supera 3 unidades não supera 30 31 o 2 multiplicado por 3 tem resultado 24 verdadeiro se eu multiplicar 48 por 0,5 multiplicar por 0,5 é dividido por 2 é 24 tá então 48 vezes 0,5 24 então é letra D nenhuma das opções tá correta? não é a letra D tá correta sim legal é legal mas difícil pra caramba pra um aluno que tá saindo quinto ano não texto grande um número tem 6 algarismos representados pelas letras 6 x y z w tp sendo o valor absoluto de z igual a 3 então z igual a 3 o valor relativo do algarismo da segunda ordem é 20 a segunda ordem é o seguinte a primeira ordem é a ordem das unidades segunda ordem é a ordem das dezenas então é T então T tem valor relativo 20 valor relativo é porque sempre que tá na segunda ordem é 2 então o valor relativo de T é 2 tá por que que o valor relativo de T é 2 porque é 20 porque tá na dezena o algarismo de segunda ordem é o dobro do algarismo de sexta ordem o algarismo de segunda ordem é 2 então de sexta ordem ele é o dobro de sexta ordem o sexta ordem é 1 sexta ordem é aqui primeira ordem segunda ordem terceira ordem quarta ordem quinta ordem sexta ordem sexta ordem é o da unidade da centena de milhar então x é igual a 1 e 1 quarto do valor absoluto do algarismo da terceira ordem e ah entendi o algarismo de segunda ordem é 1 quarto do de terceira ordem então de terceira ordem que é o W é 4 vezes o da segunda ordem que é 2 então é 8 né por que 1 quarto do valor absoluto peraí é o algarismo da segunda ordem que é 2 é 1 quarto do algarismo da terceira ordem então 2 é 1 quarto do que? 2 é 1 quarto de 8 tá porque é se está falando que o algarismo da segunda ordem é 1 quarto do valor absoluto da terceira ordem o de terceira ordem é 4 vezes o de segunda ordem não existe nesse número algarismo números repetidos o valor absoluto do algarismo das unidades é o antecessor do valor absoluto da centena então a centena é o W da unidade é o 4 então o valor absoluto do algarismo da unidade que é o P é o antecessor do da centena que é o W então é 7 tá então o único que eu não descobri ainda é o Y E eu sei que a soma de todos os algarismos é 26 tá é 26 então se eu somar todos esses babacas aqui dá 26 então 3 mais 2 5 com 6 com 8 14 com 7 21 então Y é 5 nem precisava falar que não tem algarismo repetido porque a gente ia chegar nessa conclusão mesmo então X é 1 Y é 5 Z é 3 W é 8 T é 2 P é 7 e o último é 0 pressão e atenção no seguinte nem precisava fazer isso tudo tá na hora que eu cheguei no X igual a 1 acabou era bom era só verificar depois o algarismo da unidade chegou no X igual a 1 acabou porque eu tenho T igual a 2 ah não é é é sim olha pra você ver na hora que eu cheguei aqui X igual a 1 cheguei aqui li até aqui não precisava nem fazer o resto por quê? porque a gente já concluiu que o algarismo das unidades é 1 então se o algarismo das unidades é 1 a gente elimina esse a gente elimina esse bom termina em 0 então a gente elimina esse e a gente elimina esse e só sobra esse daqui tá então na hora que eu li até aqui ó até o ordem acabou já dá pra marcar o X é bom fazer tudo tá na hora da prova não dá tempo então não preocupa faz e já marca a alternativa tá 3 sinos A, B e C tocam simultaneamente às 15 horas sabendo que o sino A toca de 3 em 3 horas o B de 4 em 4 horas e o C de 7 em 7 horas em quantos dias os dois sinos tocaram juntos novamente essa questão é muito legal essa questão eu preciso achar o mínimo múltiplo comum de 3, 4 e 7 como os três números não tem divisores comuns eles são primos entre si pra eu achar o mínimo múltiplo comum de 3, 4 e 7 é só multiplicar 3 vezes 4 vezes 7 por que? 3, 4 e 7 não tem múltiplo comum eles são primos entre si ó 3 é primo 7 é primo e 4 apesar de não ser primo só tem fator 2 não tem 3 e 7 então se eu multiplicar tudo 84 eu tenho o MMC pra quem tá assistindo não é sempre quem tá aqui eu sei que sabe não é sempre que eu posso multiplicar tá? eu só posso multiplicar se os números forem todos os primos em si se fosse 6 e 4 o MC é 12 que não é 6 vezes 4 tá? daqui a 84 horas os sinos voltarão a tocar tá? porque ele toca de 3 em 3 de 4 em 4 de 7 em 7 eu acho o múltiplo comum 84 é igual 84 horas vamos ver quantos dias 84 dividido por 24 é 3 3 vezes 24 é 72 sobra 12 então isso aqui é 3 horas 3 dias e 12 horas 3 dias e meio questão muito boa é no caso 6 e do 4 não pode porque os 2 é um fator comum poderia ser dividido depois por 2 né? você pode fazer assim você pode calcular o MMC de vamos por 2 números multiplicando os 2 números e dividindo pelo MDC deles isso dá certo né? com 3 números é um pouco mais complicado dá até pra criar uma fórmula mas isso aqui dá pra fazer tá? como o MDC dos 3 é 1 né? então o MDC dos 3 é 1 ali daria certo quando é 3 números não é tão simples assim tá? tem que tem mais um detalhe bom, não sei se tem não tô pensando aqui nossa senhora essa parece chata Lucas eu vejo uma questão assim eu já fico imaginando e é o tal do Teobaldo esse Teobaldo tem um monte de problema de matemática quem será que é o Teobaldo? as paredes da sala de estar tem dimensões 660 por 4,20 então é o tamanho da parede o pintor de paletes Teobaldo faz um orçamento para o proprietário da casa hoje pintaria essa parede por 900 reais no qual estão inclusos 420 de mão de obra e 480 para a compra da tinta utilizada sabendo desses dados e desconsiderando os centavos quanto foi gasto de mão de obra e tinta para pintar o metro quadrado dessa parede respectivamente bom, não é chato não tá é 660 centímetros é 6,6 metros tá 6,6 metros então eu vou considerar o metro quadrado então eu passo tudo para metro eu podia até transformar isso aqui em centímetro tá e fazer esse vezes esse mas não é prático é melhor transformar em metro porque a resposta é em metro bom eu vou ter que fazer 6,6 vezes 4,2 eu acho que a dificuldade está nisso tá então 2 vezes 6,12 vai 1 2 vezes 6,12 com 13 4 vezes 6,24 vai 2 4 vezes 6,24 com 2,26 2,27 aqui da 27,72 27,72 metros está querendo tudo aproximado certo então posso aproximar isso aqui de 28 que é aproximadamente 28 tá veja aproximadamente desconsiderando o centavo então vou tentar dividir por 28 então eu gasto 420 de mão de obra e 480 da compra de tinta eu tenho que dividir isso aqui por 27,72 vamos dividir por 28 pra ver o que dá eu fiz isso porque ó 42 por 28 é 1 sobra 14 140 por 28 é 5 dá 15 exato e 480 dá pra gente supor que é 17 viram que o exercício de aproximação ajuda como é se eu fizer 420 por 28 ajuda agora o valor exato se eu fosse fazer numa calculadora seria 420 dividido por 27,72 vai dar 15 e alguns centavos tá vai dar 420 dividido por 27 ponto 72 vai dar 15 reais e 15 centavos e 408 aproximado 480 dividido por 27 vírgula 72 só trocar o 8 aqui vai dar 17 e 32 31 sei só que fazer essa conta aqui é difícil demais o número de 4 algarismos então desse jeito o aluno sexto ano chega na resposta tá ok qualquer coisa vocês me falam um triângulo equilátero tem aquele perímetro ali então eu quero saber a quarta parte do seu lado triângulo equilátero tem todos os lados iguais então se o perímetro é 432 cada lado cada lado dividido por 3 centímetros né centímetros então é um triângulo equilátero grande né porque o perímetro dá mais de um metro cada lado então 4 por 3 1 sobra 1 13 por 3 4 sobra 1 12 por 3 4 sobra 0 usei o processo curto mas dá pra dividir de outras formas então cada lado desse triângulo tem 144 centímetros eu quero saber a quarta parte do lado então a quarta parte é 144 dividido por 4 né quarta parte 144 por 4 é 3 sobra 2 24 por 4 é 6 sobra nada então 36 centímetros é a resposta não tem né não tem 36 centímetros mais 36 centímetros é 0 36 metros né certo ok triângulo equilátero é um triângulo que tem todos os lados iguais e perímetro é soma dos lados tá numa subtração o valor do subtraindo é esse e a diferença é esse qual que é o minuendo eu ensinei esses dias na sala pros alunos eles não sabiam o que era subtraindo minuendo e diferença então é o seguinte minuendo menos subtraindo é igual a diferença é os termos é igual na soma parcela parcela que é minuendo e subtraindo se o subtraindo é 7279 e a diferença é 3895 e eu quero o minuendo é só somar os dois porque a adição é a operação inversa da da subtração tá então eu vou somar esses dois eu vou somar 3895 com 7279 com 7279 tomá sei que se o aluno que tá assistindo que tá no sexto ano quinto ano pode ter dificuldade mas é que é muito difícil dar aula sem ter o seis pra perguntar né então precisava ter o Lucas o Leonardo e a Janete já sabem tudo isso mas uma criança perguntando ajudaria muito eu explicar mais devagar eu não consigo se essa prova fosse pro nosso sexto ano aqui de Campo Grande professor era pau pra todo mundo mas a gente não ia conseguir não Janete pra todo mundo deixa eu te falar dos meus aqui se fosse pro nono ano isso aqui teria difícil porque a gente tem um Leonardo e Lucas eles são bons em matemática mas assim se você pegar um aluno comum nossa senhora eu tenho os alunos olímpicos o Vinícius Abate Pietro só que o Vinícius estuda de manhã o Vinícius Abate Pietro por exemplo ele tirou isso aqui de letra ele é do quinto ano mas a maioria vai contar não se alguém estiver assistindo depois eu fiz isso aqui vai pro YouTube ele não é meu aluno de sala porque ele está no quinto ano ele quinto ano aqui é um professor só mas ele ele é muito bom é ele sempre está nas minhas aulas o Vinícius ele é do quinto ano ele é aluno do Podemos é aluno igual você o Leonardo aluno meu mas ele 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 é ele não é aluno meu de sala comum não tá eu não dou aula eu dou aula até o quinto ano é um professor só ó tá da situação e depois dessa pandemia ainda professor aí piorou mais a situação ainda das crianças não eu tô vendo eu tô eu tô sabe que é o seguinte quinto ano tinha um ritual de ensinar o aluno o ano inteiro como é que é ser o sexto né ontem eu fui as aulas voltaram semana passada sabe o que eu percebi ontem ontem não terça-feira que os alunos estão copiando todas as matérias no mesmo caderno primeiro que eu acho absurdo o professor das séries iniciais já não separar por matéria porque tinha que separar desde a do primeiro ano isso é português é matemática mas eles estão copiando tudo num caderno só português matemática histórias não copiando misturado eles não sabem o que é uma matéria pra cada caderno é um caderno pra cada matéria então ó dados as figuras representadas abaixo qual que é o MMC dos denominadores vamos lá essa fração é um meio um dois três quatro essa fração é três otávios três oitavos essa fração é três quartos e essa fração é oito dezesseis eu quero achar o MMC de dois oito quatro dezesseis ora dezesseis divide todos os outros então é o MMC tá então quando um número divide todos os outros ele é o MMC eu consigo fácil dividir essas figuras em dezesseis partes olha se eu pegar e dividir aqui três quartos vira um, dois, três, quatro doze dezesseis se eu dividir esses oitavos aqui no meio dividir esses oitavos aqui no meio horrível né tem que dividir no meio de é é não já deu dezesseis dezesseis e aqui o doze é só dividir em oito cada pedaço aqui em quatro cada pedaço aqui tá difícil fazer isso não tudo horroroso mas dá pra entender ficou quatro dezesseis então o mínimo é dezesseis certo é um quarto é um quarto não muda nada obrigado Lucas a resposta não muda era um quarto tá essa questão é bonita acho que já vi essa questão esse desenho de algum lugar acho que eles só recoloriram a cerca da figura abaixo cerca podemos seguramente dizer que é um hexágono de lados iguais e dividido em partes iguais sendo assim podemos concluir que a fração dessa figura representa bom vamos ver quantas partes esse hexágono foi dividido cada parte aqui é um triângulo igual tá dividido em três partes aqui 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 então essa figura tá dividida em três vezes seis dezoito partes estão coloridas três partes das dezoito três dezoito avos não tem três dezoito avos eu vou se buscar que é três dá um sexto hã? nossa eu tinha falado só um sexto é nem precisava pensar isso tá vendo eu arranco essa figura daqui e ponho pra cá eu arranco essa figura daqui e ponho pra cá eu arranco essa figura daqui e ponho pra cá deu um sexto visivelmente tá só não entendi por que que é cerca será que é um gíria do lado do Ceará? você sabe, Lucas? você quer daí? cerca? ou é eles copiaram de algum lugar e traduziram errado? ou deve ser tipo um terreno que ele cercou e ele dividiu depois aí a cerca se deu pra dividir sabe o que eu já vi? eu já vi o uso de termo regional esse termo bom, aqui em Campo Grande esse termo seria analisando a situação abaixo ou analisando a figura abaixo essa cerca seria a cerca né? tudo junto ah, entendi pode ser aí então eu acho que foi um errinho aí sabe o que eu fiquei pensando? tradução de questão estrangeira mal feita às vezes você vê um sítio em lugar de um lugar considere o sítio abaixo mas é o lugar sabe o cara traduz errado tem umas outras coisas também é quando quando tá falando de jogo de tabuleiro ele faz uma tradução você sabe se o cara copiou a tradução em lugar de célula ele usa um outro termo é dá pra saber se o cara copiou de questão estrangeira e traduziu no Google o tradutor então Esmeralda mudou para uma nova casa e percebeu que o piso da cozinha não tinha cerâmica contratou um pedreiro para pôr cerâmica no piso que media 6 metros de largura por 4,5 de comprimento sabendo que o pedreiro iria usar cerâmica quadrada de 30 centímetros pergunta-se quantas caixas de cerâmica serão usadas para o piso se cada caixa possui 6 cerâmicas eu gosto desse tipo de questão então o piso da cozinha é 6 metros por 4,5 tem que fazer essa multiplicação 6 vezes 4,5 vai dar se você tem dificuldade de fazer 6 vezes 4,5 faz 3 vezes 9 que é a mesma coisa eu dividi aqui por 2 multipliquei aqui por 2 27 metros quadrados esse negócio aqui agora os pisos são de 30 centímetros então 27 metros quadrados eu tenho que dividir por 30 centímetros aqui tem um pequeno problema os alunos tem muita dificuldade de transformar metro quadrado em centímetro por quê? o centímetro é vou fazer depois de um jeito 27 metros quadrados 1 metro quadrado não é 1 centímetro quadrado 1 metro quadrado é 100 centímetros ao quadrado ou seja é 10 mil centímetros quadrados então aquilo ali seria 27 270 mil centímetros quadrados e não 2.700 as cerâmicas tem depois eu vou fazer de um outro jeito 30 centímetros por 30 centímetros então as cerâmicas tem 900 centímetros quadrados se eu dividir isso daqui por 900 nem preciso armar a conta por quê? é só cortar esses dois zeros com esses dois zeros posso cortar zeros no final espero que os professores expliquem isso para as crianças 2.700 por 9 300 então vai precisar de 300 pisos cada caixa com 6 cerâmicas são 300 dividido por 6 precisa de 50 caixas tem um outro jeito para fazer tem um outro jeito para fazer olha aqui é de outra cor se tem 6 metros de largura 600 centímetros eu vou dividir por 30 para ver quantos pisos cabe de largura certo? 600 por 30 é 20 cabe 20 pisos na largura 4 metros e meia é 450 dividido por 30 15 então cabe 15 pisos de comprimento então cabe 20 vezes 15 300 pisos o final é igual 300 dividido por 6 é 50 acho que assim é mais fácil tá? essa é a segunda maneira que eu fiz mas tranquilo então vou para a próxima estou fazendo estou fazendo muito rápido né? não consigo tá? então dado o prisma retangular podemos afirmar que o volume do sólido o volume de um prisma é só multiplicar todas as dimensões é só multiplicar 5 vezes 5 vezes 12 5 vezes 5 25 tem que fazer 25 vezes 12 é armar a conta armar a conta eu vou supor que quem está assistindo saiba dá 300 é? é é fácil né? só multiplicar você se perguntar o volume tá? perguntar a área é outra coisa complicado um pouco uma competição estudantil do colégio militar do corpo de bombeiros alunos das 3 turmas participam conforme o quadro abaixo tem 15 alunos do quarto ano tem 27 alunos do sexto ano e tem 42 alunos do nono ano quantas equipes podem ser formadas com a mesma quantidade de participantes em cada série aqui é o MDC é o maior número que divide esses 3 números ao mesmo tempo eu tenho que achar o máximo divisor comum de 15 27 e 42 pra saber quantas equipes vão ser formadas então teria que ser 3 né? porque 15 divide por 3 27 por 3 42 por 3 não tem outro número né? porque 15 divide por 3 e 5 então teria que dividir por 5 aqui também e não divide então o MDC é 3 bom então no quarto ano dá pra formar 5 equipes de 3 5 vezes 3 15 na equipe do sexto ano dá pra formar 9 equipes de 3 9 vezes 3 27 e 42 é 14 vezes 3 então dá pra formar 5 equipes no quarto 9 equipes no sexto 14 no 9 a questão é meio confusa né? meio mal redigida mas acontece tá? questão boa mas mal escrita tá? é confuso pra quem tá assistindo viu pessoal não tô explicando os conceitos só tô fazendo as questões então se precisar de mais detalhes pode me mandar uma mensagem aí que eu respondo tá? quando vejo nossa senhora um supermercado comprou 2 toneladas de camarão pra vender embalagem contendo 250 gramas sabendo que cada embalagem será vendida por 27,55 e que o camarão foi comprado pro supermercado por 30 ao quilo pergunte-se quantas embalagens 150 serão produzidas e qual o lucro do supermercado após vender todas as embalagens bom uma tonelada é mil quilos ou como dizia um aluno meu toneleca então uma tonelada é 2 mil quilos tá? com 2 mil quilos ele vai vender por embalagem de 250 gramas eu é o seguinte eu farei de um jeito mais fácil 250 gramas não é um quarto de quilo então cada quilo você consegue fazer 4 embalagens em 250 então é só multiplicar 2 mil por 4 pra você concluir que o cara vai conseguir fazer 8 mil embalagens se quiser também dividir 2 mil quilos vezes gramas por 250 ia também chegar no 8 mil tá? mas eu achei mais fácil multiplicar por 4 porque cada embalagem é 250 que é um quarto de quilo são 8 mil embalagens então beleza você elimina isso você já elimina isso bom dá pra saber que é 8 mil porque é claro que não seriam 8 embalagens e só tem 8 mil aqui tá? agora ele vai ter um lucro de da diferença disso aqui ele vai lucrar ah tá cada embalagem eu já ia fazer errado aqui cada embalagem tem um lucro maior do que essa diferença por quê? porque a cada embalagem vai ser vendida 27,55 e foi comprado por 30 o quilo mas 250 gramas é 30 dividido por 4 ou seja 7,50 então cada quilo foi comprado por 7,50 veja é 30 reais um quilo essa embalagem 27,55 é um quarto de quilo então eu paguei 7,50 por quilo então eu tô lucrando 20 reais e 5 centavos por embalagem de camarão vendido então é só multiplicar 8 mil por 20 reais e 5 centavos 8 mil vezes 20 reais e 5 centavos aqui é 220 160 só pode ser 160 que é muito fácil confundir né e achar que o lucro é de 2 reais e 45 tá mas não é daí não precisa nem armar essa conta porque é 8 mil vezes 20 160 mil se quiser armar também só fazer 20,05 vezes 8 e depois colocar 3 zeros no final que é vezes 8 mil então 5 vezes 8 40 vai 4 que é 4 então ele é 0 e ele é 16 como tem duas casas é isso aqui 160 mil e 400 tá questão legal difícil mas legal bem feita essa questão aqui é uma questão chata pra caramba tá 1 terço mais 1,30 mais 1,300 mais isso aqui bom vamos achar o mínimo né bom vamos passar aqui lá pra fração também bem que aqui lá podia colaborar colocar um número se fosse uma dízima aqui era melhor 667 sobre mil o mínimo aqui é 3 mil né 3 mil divide tudo aquilo 3 mil por 1 por 3 mil vezes 1 mil 3 mil por 30 divide pelo de baixo multiplica pelo de cima 3 mil por 30 100 vezes 1 100 3 mil por 300 10 vezes 1 10 mais 667 então isso aqui vai dar isso aqui dá 1.110 né 1.110 mais 667 dá 7 7 7 1 então dá 1 7 7 7 dividido por 3 3 mil por mil dá 3 aí 3 vezes 667 verdade muito obrigado eu extraí aqui vai dar 21 vai 2 3 vezes 6 18 com 2 20 vai 2 3 vezes 6 18 dá 2001 aqui vai dar 2001 então vai dar 1 1 1 3 3.111 bom 3.111 por 3.000 vou dividir por 3 né não vai dar nenhuma daquelas respostas 3 por 3 1 sobra 0 então 1 por 3 0 professor você tem que dividir por 3.000 não não então estou dividindo por 3 e depois e depois põe a vírgula certo aí eu abaixo 1 11 por 3 3 sobra 1 11 por 3 3 sobra 1 vai dar uma dízima periódica né não espera que fiz alguma coisa errada não não dá não alguma coisa errada peraí me distraí aqui então 3 por 3 é 1 sobra 0 abaixo 1 1 por 3 0 sobra 1 abaixo 1 11 por 3 3 sobra 2 21 por 3 7 como eu tenho que pôr a vírgula vai dar 1 0 37 não tem resposta certa não mas não está certo assim mas o mais próximo é o 1 e o 0 não veja eu acho que eles pensaram em arredondar isso aqui para um dois terços tá aí teria resposta se arredondar isso aqui para dois terços tá porque olha o que eles podem fazer também um 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 terço é 0 3 3 3 3 1 30 0 0 3 3 3 1 300 0 0 3 3 3 mais 0 6 6 7 aí ele supõe que seja isso né 6 mais 7 13 vai 1 6 mais 6 12 13 vai 1 3 mais 6 0 vai 1 mas tá errado professor a primeira ali é 9 mais 7 a primeira a ordem das das dezenas ali então então certo entendi né então vamos lá ó qual a área em centímetros quadrados de uma figura retangular de medidas 0,5 metros por 13 decímetros veja vamos passar tudo para centímetros 0,5 metros 50 centímetros 13 decímetros 130 centímetros certo porque decímetro é 10 centímetros e metro é 100 centímetros então o que eu vou fazer 130 centímetros vezes 50 centímetros 13 vezes 5 65 0 0 centímetros quadrados certo então essa é a resposta tá ok e a última questão e a última questão um número tem duas classes e cinco ordens foi anulado tá professor oi eles anulam muita questão é não nessa anulou só essa tem duas classes e cinco ordens sabendo que o algarismo da quarta ordem o maior par o maior par é 8 possível nos algarismos era 9 podemos afirmar que esse número possui 8 unidades de milhar uai certo não precisava ter no lado não bom então é isso pessoal eu quero agradecer a presença de todos e eu vou partir porque eu quero ver se eu vou até 10 horas ali no colégio resolver uma questão tá bom quero agradecer convidá-los todos para vir nas próximas aulas tá muito obrigado e foi boa a aula foi muito boa foi tanto que é professor valeu prof obrigado valeu eu que agradeço até a próxima hoje não tem mais aula mãe tá hoje acabou não tem mais não hoje não porque eu vou fazer uma reunião do maratona cactus como eu vou fazer uma reunião da maratona cactus eu não volto eu não consigo professor oi o senhor sabe quando vai ser o bimax é bom possivelmente vai ser adiada vai ser adiada por conta que é até dia 18 tava lá e disseram que ia ser não não já foi adiado por dia 27 de novembro mas e a infomate tem medalha a infomate tem você não pediu a tua medalha não e é de graça não mandaram por e-mail não é publicar no site mas depois eu te falo eu tô saindo aqui pra resolver umas questões tá bom então valeu Lucas valeu Leonardo valeu Janete até mais vir tá valeu professor obrigado pela aula valeu